MÚSICA 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 A chugada é a paixão Eu sei lá para ti Minha viagem foi em vão Eu sei lá para ti Minha viagem foi em vão Eu sei lá para ti Eu sei lá para ti Eu sei lá para ti Música Música E hoje eu tenho pra ficar à procura de salvação Dá um tempo pra curar, o teu futuro não é só de olhar Eu não esqueço que o apelo é melhor 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 Eu não sei Guardar a força, mas Não sei Chegar-me aos carregas Eu não sei Dar um ponto sem graça Dar um ponto sem graça Dar um ponto sem graça Eu não esqueço que o apelo é melhor Obrigado 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 Obrigado